Senhor, Tu sabes do anelo que há em mim Para fazer Tua vontade e Teu querer Tu me escolheci, mas as tentações, enfim Precionam cada dia o meu ser No entanto, não consigo esquecer Que Tu precisas de mim para fazer A Tua obra devo então me preparar Por isso estou aqui, para contigo conversar Ó meu Senhor, eu quero tanto Receber a Tua graça Para sempre prosseguir E assim viver alegre Evangelizando o mundo Ganhando almas para Ti Quero sentir o Teu poder Na minha vida E assim ter a Tua força Agindo no meu ser Quero sentir o Teu poder Na minha vida E assim ter a Tua força Agindo no meu ser Quero sentir o Teu poder Na minha vida E assim ter a Tua força Agindo no meu ser Quero sentir o Teu poder Na minha vida E assim ter a Tua força Com a Tua força Agindo no meu ser Oh, no meu ser Oh, no meu ser Quero sentir o teu poder na minha vida E assim falar do teu amor E assim falar do teu amor